A Rucamotos apreendeu um adolescente com uma arma, foi lá no final da Avenida das Maritacas na região norte, leste, sei lá, aquela região sempre eu me confundo, mas é entre a leste e zona norte. Eu falo zona norte, porque é do lado de lá da rodovia, é o pessoal da quarta C que atende, então é zona norte sim, pode rodar. Policiais da Rucamotos receberam uma denúncia de um pai, que na Avenida das Maritacas, no conjunto Três Figueiras, o filho estaria com arma de fabricação caseira. Chegando no local, conseguiram abordar o menor, 16 anos, com ele localizada a arma em mais 50 gramas de pólvora, 580 gramas de chumbo. Ele foi encaminhado a décima, um fato até inusitado, mas que tentando o pai preservar, né Azulim, a vida desse menor, né? Pois é, a equipe Rucamotos estava em patrulhamento e recebeu essa informação de que esse indivíduo, esse menor de idade, estaria aí portando uma arma de fogo, a princípio, né? E aqui ressalto o trabalho exemplar da equipe Rucam, que vem fazendo nos últimos tempos um serviço imprescindível para a sociedade londrinense. Deslocaram mais rapidamente para o local, realizaram a abordagem dentro das técnicas policiais e foi apreendido junto com esse menor, essa arma de fabricação caseira. Foi encaminhado aí, juntamente com o seu pai, que foi a pessoa que denunciou o próprio filho, até às vezes para resguardar esse filho, esse menor, de não cometer nenhum outro delito, às vezes fazer, cometer um assalto, algo do gênero, com essa arma de fogo. E foi encaminhado à décima para responder aí, provavelmente, por um porte ilegal de arma de fogo aí, dependendo da autoridade policial. Tá aí, preso, né? Preso não. Apreendido por porte ilegal de arma, hein? O pai fez certo. Quando a pessoa é decente, que é o neto, é correto, ela vai lá e vai denunciar o próprio filho, que ela não quer ver o filho perdido no mundo do crime. Ela não quer ver o filho fazendo algo de errado, matar alguém ou ser morto, entendeu? O pai é decente, o pai é correto, ele faz isso mesmo. Liga lá e fala, meu filho, tá armado aqui. Pegue ele agora antes que um criminoso pegue depois. Liga lá e fala, meu filho, tá armado aqui.